Bruno Melim critica a apatia do representante da República para a Madeira que tem deixado a região em suspenso. Em entrevista ao jornalista do Diário, Jorge Freitas Souza, o deputado do PSD no Parlamento Madeirense e líder da JSD Madeira, lembra que o partido já se predispôs a apresentar um novo governo, mas nem Marcelo nem Erneu Barreto dizem o que querem para a região. Nós temos uma solução. Goste-se, não se goste. Se nós tivéssemos, se não houvesse esta questão constitucional, poderíamos embarcar e se calhar ser logo unânimes na defesa das eleições antecipadas. Agora, a venda, é preciso uma solução que não atrasa a vida das pessoas, que não atrasa os investimentos, que não atrasa a concretização dos projetos. Se não quiserem essa solução, o PSD terá de se organizar, terá de ter o seu momento interno e vai-se preparar. Agora, há uma coisa que é absolutamente decisiva nos próximos dias, é dizer o Presidente da República ou o Sr. Representante da República aquilo que querem para a Madeira. O silêncio do Palácio de São Lourenço, assuma o militante do PSD, coloca em risco a solução de um novo Presidente e de um novo Governo na Madeira. Eu acho que ninguém aceita, sem uma posição clara do representante da República, estas novas funções, sejam elas presentes do Governo, seja de membro do Governo. Porquê? Porque ninguém está disponível para estar a prazo por meia dúzia de tempo. Agora, é também importante, e isso ninguém pode obrigar, porque o próprio já disse que quer sair, ninguém pode obrigar, Miguel Albuquerque, a lá ficar, nem obrigar os outros partidos. Isso também é inverter as regras de jogo. É absolutamente definitivo ou essencial aquilo que o representante da República, ou o Sr. Presidente da República, diga sobre o caso. Até porque eu lembro, e lembro que, na República, depois de 13 demissões do Governo do Partido Socialista, com casos semelhantes, o Partido Socialista dizia que havia condições para manter o Governo. O Sr. Presidente da República ouviu o Conselho de Estado, e aquilo me lembro, numa coisa, que é anacrónica, porque é um órgão consultivo, fez uma votação para saber qual é que era a posição dos conselheiros, e tanto quando sai, aquilo deu 8-8. O Presidente desempatou, digamos assim, porque faltaram um dos conselheiros. Ora, qualquer dos cenários, parece-me, que tem aceitação. Agora, naturalmente, que isto depende da durabilidade e da força, também, daquilo que o PSD poderá apresentar. O PSD poderá apresentar um Governo, com um conjunto de personalidades, que o representante da República pode aceitar ou não. Agora, é evidente uma coisa. É que o PSD terá de ter ou novas eleições, ou uma solução de Governo. Mas, neste momento, a vida do PSD e a vida da Madeira, sobretudo a vida da Madeira, está adiada pelo silêncio do Palácio de São Paulo. Bruno Melinque aborda, igualmente, as soluções apontadas pelas cúpulas do Partido, quer para substituir Miguel Albuquerque, quer todo o elenco governativo. Eu acho que, idealmente, poderá ser uma escolha do PSD, mas que venha de fora. Venha de fora de quê? Do Partido? Não, não, não. Venha de fora da solução governativa. Ou seja, um militante importante, destacado, que esteja fora. Acho que dá mais segurança, mas isto não quer dizer que eu não... E o Manuel António Correia era o nome desses? O Manuel António Correia é um quadro do Partido, como tantos outros. E há mais outros? Claro que há outros. Não me cabe a mim... O Manuel António tem sido o mais falado, mas acho que há outras pessoas que têm demonstrado essa disponibilidade, pelo menos, a ver pelas notícias que têm saído. Eu não vejo ninguém falar de nomes e aparecem seis ou sete nomes, porque se calhar alguém falou... Também se falou de Pedro Coelho, falou-se de Atranquada Gomes, falou-se de vários nomes. Algum desses teria? Outros? Poderia. Poderia ter. São quadros reconhecidos. Agora, aquilo que me parece é, eu, pessoalmente, acho que a solução seria mais forte se viesse fora do atual executivo, mesmo que viesse da atual solução parlamentar, ou seja, da atual bancada parlamentar do PSD. Também não me pergunto quem, porque eu gosto dos meus colegas todos e fazem-me todos falo. Não, não parece nenhum. Agora, naturalmente, se o senhor representante da República disser, sim, nós, podemos aceitar essa resolução, mas tem de ser alguém que tenha sido legitimado há pouco tempo, porque tomou poço há pouco tempo, como membro do governo. O PSD também no atual executivo tem essa solução. Uma entrevista para ler hoje, na edição impressa do Diário de Notícias da Madeira. À esquerda, o líder do PS Madeira foi hoje para a rua e à porta do Mercado dos Lavradores, no Funchal, voltou a reforçar a necessidade de haver eleições antecipadas. Mas, pelo menos, foi esse o resultado da ascultação que foi feita por Paulo Cafofo, junto da população. O Partido Socialista hoje percorreu o Mercado dos Lavradores, local icónico da nossa cidade e da região, e onde tivemos a oportunidade de contactar com muitos madeirenses. E a tónica nestes contactos, naquilo que nós ouvimos, porque ouvimos mais do que falamos, foi de que há uma necessidade imperiosa de haver eleições. As pessoas ainda estão um pouco assustadas com tudo o que aconteceu. Mas querem, e acham, e consideram, que a melhor forma de ultrapassarmos este momento difícil, provocado única e exclusivamente pelo PPD e PSD, é a realização das eleições. Este é um sentimento que encontrei, generalizado, de que querem uma normalização da vida política na região, e que, para esta normalização, só podemos fazê-la com as eleições antecipadas. Paulo Cafofo, que assumiu ontem estar a estabelecer contactos com vários partidos da oposição, de forma a preparar um quadro de entendimento com vista a um eventual cenário de eleições antecipadas na região. No final da audiência, com o representante da República, o líder do PS Madeira, admite montar uma geringonça. Eu, obviamente, criei aqui no Funchal uma coligação de partidos que foi bem sucedida, porque vencemos a Câmara e governamos a Câmara, eu diria, de uma forma muito bem sucedida. É claro que, eu acho que todos os partidos, os partidos que não são cúmplices, nem pactumam com esta situação que aconteceu na região, têm que estar preparados e mobilizados. Mas é como resposta desses partidos? Eu tenho tido diálogo com os partidos políticos. Mas teve ou não teve? Eu tenho tido diálogo com os partidos políticos. Aliás, essa é a única forma que nós temos, por isso, a play hoje também, à coesão dos partidos políticos aqui na Madeira, na oposição, de forma a sermos firmes e não pactuarmos com esta propotência antidemocrática por parte do PPD, que, diga-se, têm medo de eleições, porque estão agarrados ao poder e querem perpetuar esta promiscuidade que existe entre o governo, o seu partido e interesses privados e têm medo que possam aparecer, para dentro do poder, possam aparecer mais podes. Ora, quem não passa cheques em branco ao Partido Socialista é o PCP. O secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, deixou bem claro qual o seu posicionamento sobre este assunto. Nós não assinamos cheques em branco em condição nenhuma. E, para nós, antes do problema da fórmula, o que interessa é o conteúdo. E nós não depuremos nenhuma assinatura em nada que seja negativo, em nada que seja negativo, venha lá de onde vier, para o povo da Madeira, para o povo ossoriano, para o povo da República. Isso é, olhe, mais clareza que esta é muito difícil. Eu só gostava é que todos aqueles que andam a falar em forma, viessem ao debate do conteúdo, porque isso é que é o determinante. Porque estar a falar de forma, de arrumações, etc., sem nunca identificarem os conteúdos, até onde é que vão. Visita à Madeira, Paulo Raimundo, não coloca outra hipótese, se não a marcação de eleições antecipadas por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu julgo que as afirmações do Sr. Presidente da República abrem essa perspectiva. E penso que o Sr. Presidente da República não pode olhar apenas para os aspectos formais, mas tem que olhar para a situação que está a cair nada, a situação que está a cair da cola é. É que, claramente, a maioria PSD, CDS e PAN já não têm condições para governar. É preciso dar a voz ao povo que pode estar em desenvolvimento uma estratégia para mudar protagonistas para que a política, e para salvar o máximo possível da política em curso. Ora, como nós achamos que a política em curso é errada, isto não é um problema de protagonistas, é um problema de opções políticas também. E, portanto, essa não é uma solução. Assim, pode ser uma solução imediata para, até o período constitucionalmente, se permita resolver o Parlamento e convocar eleições, mas o caminho tem de ser esse. Dar a voz ao povo, uma nova maioria que responda aos problemas das pessoas, uma nova maioria e uma nova votação que dê mais força a saber do olho, como uma força fundamental. Declarações de Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, que esteve de visita à região. Ora, quem já confirmou a sua passagem pelo Palácio de São Lourenço, na próxima segunda-feira foi Miguel Albuquerque, o ainda Presidente do Governo Regional, vai formalizar o seu pedido de demissão às três da tarde, junto do representante da República, Irneu Cabral Barreto. Duas horas depois, à Conferência de Representantes dos Grupos Parlamentares na Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues explicou ontem, em detalhe, o que está agendado para às cinco da tarde. Está marcada uma conferência de representantes dos partidos políticos do Parlamento Regional para às dezessete horas de segunda-feira, e em função da reunião entre o Sr. Representante da República e o Sr. Presidente do Governo, naturalmente que a conferência agendará ou não os documentos que estão para apreciação, quer as moções de censura que têm prioridade sobre o orçamento, quer o próprio orçamento, ou então não serão discutidas em função de uma possibilidade de termos um governo de missionário. Eu acho que faz sentido, até porque o Estatuto diz e o Regimento, que se discutam primeiro as moções de censura e depois o orçamento. É isso que está priorizado na hierarquia das iniciativas legislativas. Perante a formalização do pedido de demissão de Miguel Albuquerque, quer que deverão cair as discussões das moções de censura e do orçamento regional. Ainda no cenário político, e ao contrário das expectativas que foram sendo noticiadas, já se sabe que não foi votado ou sequer indicado por parte do PSD qualquer figura para liderar o novo governo regional, pelo menos publicamente. Nos últimos dias, um dos nomes apontados ao cargo de Presidente foi o de Rafaela Fernandes, que ontem se escusou em comentar o assunto. Essa pergunta não deve ser feita neste momento, porque nós temos que respeitar também aquilo que é o papel do Presidente da República e do Representante da República neste processo. Portanto, essa é uma pergunta que eu não vou responder, obviamente. Não é correto da minha parte ter a participação nessa resposta. Vamos todos respeitar aquilo que vai ser a decisão do Sr. Representante da República, vamos todos respeitar aquilo que é o direito de participação nesta decisão também dos outros partidos políticos, mas vamos salvaguardar, sobretudo, uma coisa que as pessoas precisam de saber. Nós temos um contexto de estabilidade parlamentar na Assembleia. E é isto que conta. Portanto, se há uma estabilidade do ponto de vista parlamentar, mais nada é natural do que seja formar um novo governo. E, portanto, é isso que vamos ter que aguardar para perceber na próxima semana o que é que será a posição do Sr. Presidente da República e dos partidos políticos. Portanto, é o normal do funcionamento perante este contexto. A Secretária Regional do Ambiente e Agricultura será garantir que há estabilidade parlamentar. Em Lisboa, prosseguem os interrogatórios. Desta feita, há o empresário madeirense, Avelino Farinha. As medidas de coação só deverão ser conhecidas na próxima semana e o seu advogado, Raul Soares da Veiga, admite que o seu cliente espera sair em liberdade. É o que eu espero e é o que acho que é a decisão correta e é o que é a liberdade. Também espero que o Ministério Público, depois de ouvir tudo, as explicações todas, até seja o primeiro a promover isso. Portanto, em relação ao mesmo depoimento de Pedro Calado a seguir, não temo que esse depoimento possa, de alguma forma, prejudicar o seu cliente? Não temo nada. Não imagino isso. Ao 11º dia de detenção, Avelino Farinha esperava que o juiz tivesse determinado a sua libertação até que fosse interrogado, algo que não aconteceu. Viu com decepção, pois não era a melhor decisão que se esperava. Bom, compreendo-se de um ponto de vista de normalidade que tenha sido essa a decisão. A questão é ferir, até que contem que estamos dentro da normalidade. Uma questão também é a normalidade jurídica e outra coisa é a normalidade dos factos. Os factos é que já há tempo, mas já há tempo, não é normal haver tanto tempo de detenção. Mas também os processos uns são mais complicados que outros. Não é que tenha uma grande complicação em si mesma, mas é muita matéria. O interrogatório que deverá ficar concluído ainda hoje. Talvez, determinou-se, é bem possível, não tenho certeza. Ainda há aqui muitas dúvidas? Acha que ainda poderá ter... Não, mas são dúvidas. A matéria, estamos no início da matéria. Aliás, acho que ouvi alguém dizer que estamos a meio... Não estamos a meio, estamos a muito menos de meio. Não corre riscos hoje novamente de ser interrompido por novas provas? Nunca sabemos. Vamos ver. Em princípio não, não é? Mas não é o que é suposto. Mas nunca se sabe. Mas os processos são dinâmicos, estão sempre a acontecer coisas, muitas vezes inesperadas. O empresário que, segundo o advogado, está a cooperar com a justiça. Absoluta e totalmente cooperante. Ele está confiante que vai conseguir provar que não houve qualquer ato de corrupção? Sim, sim, sim. Ele quer responder a tudo, quer explicar tudo, 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 com o máximo de detalhe, quer explicar tudo, 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 tudo. O próximo a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal será Pedro Calato. O maior lar de idosos da Madeira atravessa graves dificuldades. Este é o diagnóstico feito pela coordenadora do Bloco de Esquerda e candidata à Assembleia da República, Dina Letra, numa ação realizada esta manhã no Funchal. Há degradação das condições de trabalho porque as equipas foram reduzidas drasticamente e os trabalhadores estão escutados. Há degradação das condições da prestação de cuidados aos utentes. Há falhas na alimentação, há falhas nos cuidados de higiene, há falhas no apoio que é dado aos idosos que lá estão, o que põe em causa não só o seu bem-estar físico, mas também a sua saúde mental. E o que nós temos a dizer é que o Governo Regional da Madeira abandonou os idosos e as idosas que estão no lar da Bela Vista, abandonou os seus trabalhadores e fê-lo a favor de uma empresa privada, de uma IPSS, que foi criada em 2015. E, portanto, nós temos, o Bloco de Esquerda entende que é preciso uma cultura de exigência para com o Governo Regional. Essa cultura de exigência, assistente também à Segurança Social, que é a entidade fiscalizadora dos lares, entendemos que a Segurança Social deve ser proactiva e tomar uma atitude e uma ação fiscalizadora no lar, a par da inspeção de trabalho, que também pelas denúncias que nós temos tido, também deverá fazer uma ação inspectiva no lar da Bela Vista. A porta-voz bloquista promete que o partido irá apresentar na Assembleia da Madeira uma proposta para reverter a privatização do lar da Bela Vista. No desporto, o Fábio Pereira, técnico do Marítimo, fez hoje a antevisão ao próximo desafio dos Verde Rubros, agendado para amanhã, às duas da tarde, nos Barrares. O treinador dos insulares espera ganhar a equipa secundária do Benfica. Esperamos uma equipa dentro daquilo que são, normalmente, as equipas B dos clubes grandes, jogadores jovens com muito tardes do ponto de vista técnico, jogadores que toda a gente lhes reconhece, um futuro promissor. Portanto, um jogo que se perspectiva difícil desse ponto de vista, mas um jogo que nós queremos encarar e vamos encarar com o máximo de seriedade possível, com o sentido de responsabilidade que nós temos e temos tido ao longo destas semanas, que é dar o nosso melhor e ganhar o jogo. É esse o único objetivo. Fábio Pereira, que partilha do otimismo do presidente do clube na subida de divisão. O otimismo é uma palavra de ordem dentro da nossa casa, não temos que pensar de outra forma, só podemos pensar em ganhar, quem veste esta camisa tem que pensar em ganhar sempre, em ser otimista, em pensar grande e acho que o presidente tem passado essa mensagem muito bem, nós todos estamos imboídos desse espírito de vitória e é para isso que cá estamos, para trabalhar muito, ganhar muitas vezes e, no final, tentar atingir os objetivos da SAD e do clube e dos sócios e dos sem-pantizentos. O treinador do Marítimo que abordou ainda o mercado de inverno. Aquela frase que é comum, que os treinadores nunca estão satisfeitos e queriam sempre mais, mas nós sentimos que o plantel ficou mais forte, sentimos que a energia que se vive hoje dentro do balneário é muito diferente de algumas semanas atrás, sentimos que estamos mais fortes com as chegadas dos jogadores que chegaram e estamos contentes com o plantel que temos, é com este plantel que vamos lutar até o final, no limite das nossas forças para podermos dar uma alegria aos nossos adeptos, começando já amanhã, vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, vamos dar mesmo tudo para ganhar amanhã. O desafio entre Marítimo e Benfica Boia que está agendado para amanhã às duas da tarde no estádio dos Barras, uma partida que conta com relato aqui na antena da TSF Madara. Já o Nacional também joga este domingo, às 11 da manhã, frente ao Leixões, em Matosinhos, na antevisão ao jogo referente à vigésima jornada da segunda liga. Tiago Margarido, técnico dos insulares, espera por uma deslocação difícil. Na minha ótica, o próximo jogo será das deslocações mais difíceis que vamos ter nesta época. O Leixões, neste mercado de inverno, praticamente conseguiu um lance inicial novo, através dos reforços que conseguiu, ou seja, tiveram oito reforços. Portanto, será uma equipa completamente diferente daquela que apanhamos na primeira volta. Penso que os reforços vêm acrescentar cuidado à equipa, portanto, antevimos mesmo muitas dificuldades. Ainda para mais, jogando no seu reduto, que nós já sabemos de antemão que é um estádio difícil, com os adeptos fervorosos, portanto, na minha ótica, será uma das deslocações mais difíceis desta época. O treinador dos alvinegros, que voltou também a abordar a meta dos 40 pontos, que está à distância de uma vitória. A nossa ambição, como disse bem há pouco, é chegarmos aos 40 pontos. Estamos próximos de conseguir esse objetivo, portanto, a nossa ambição é máxima, porque sentimos que esse objetivo está mesmo ali ao pé. Portanto, vamos encarar este jogo com a máxima ambição, com a atitude correta, para conseguirmos obter esse primeiro objetivo da época, esse grande objetivo da época. Não há o perigo de haver alguma descompressão para chegar aos 40? Depois de chegar aos 40? Penso que não, porque depois reformularemos novos objetivos, como é óbvio, e vamos sempre em busca de novas metas. Portanto, penso que isso não acontecerá, até porque temos um grupo muito profissional, um grupo que gosta de desafios e, logicamente, depois será lançado outro desafio que nos vai manter os índices de motivação no limite. O Nacional que joga este domingo, às 11 da manhã, em Matosinhos, uma partida que conta com transmissão televisiva na Sport TV 1. Entrou em vigor, no dia 1 de fevereiro, novos horários, nas lojas CTT da Madeira e também dos Açores, para a prestação do serviço de pagamento do Subsídio Social de Mobilidade. Segundo os novos horários, as lojas com horário contínuo encerram o serviço às 5 da tarde, enquanto os espaços com pausa para almoço aceitam pedidos na parte da manhã, apenas até o meio-dia e, durante a tarde, até às 17 horas. Uma decisão que se prende com a significativa subida no número de operações de pagamento do subsídio. A alteração dos horários visa, segundo o CTT, não comprometer a prestação dos serviços, desmelhorar a satisfação do cliente e mitigar os constrangimentos que se têm vindo a verificar com o aumento de pedidos. Nota final para dar conta que um total de 64 acidentes é o balanço da sinistralidade rodoviária verificada na última semana, no período compreendido, entre os dias 26 de janeiro e 1 de fevereiro, revelou ontem o comando regional da PSP. Também é de salientar que, no mesmo período, as operações de fiscalização rodoviária resultaram na materialização de 12 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, 5 por condução sem habilitação legal, uma por recusa de teste ao álcool e outra por condução com carta apreendida. e outra por condução com carta apreendida.